Apulá, 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 apulá É o amor de Deus, é o que mexe com a cor de uma vez No amor, no amor É o amor de Deus, é o que mexe com a cor de uma vez No amor, no amor Nessa onda eu quero cantar Vou viver, tem jeito a gente vai acorrer, acorrer, acorrer Acorrer, 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 acorrer É o amor de Deus, é o que mexe com a cor de uma vez No amor, no amor, no amor É o amor de Deus, é o que mexe com a cor de uma vez No amor, no amor É o amor de Deus, é o que mexe com a cor de uma vez No amor, no amor Nessa onda eu quero cantar Vou viver, tem jeito a gente vai acorrer, 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 acorrer E a grita, a grita, a grita, acorrer, 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 Alô, alô, alô.